Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do War Robots Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas aqui todo sábado em live, tá? Então se inscreva e ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje vamos trazer uma coisa que já era prevista, né? Eu já trouxe um vídeo prevendo esse nerf, esse rebalanceamento do Kepple E realmente, agora foi confirmado, né? Oficialmente, o Kepple será nerfado Mas não vai ser um nerf muito pesado, tá? Agora eu vou ler pra vocês o que a Pixonic falou, tá? Kepple, ajustes No geral, vemos o Kepple como parte de um problema maior Com a capacidade de sobrevivência dos robôs sendo muito alta na Liga Campeão O Kepple é muito forte por si só E também permite algumas construções de tanque impossíveis de matar Resolvemos isso com um nerf de habilidade moderado Que planejamos experimentar nos servidores de testes desse final de semana, certo? E por que realmente veio esse rebalanceamento do Kepple? Porque primeiro, o bicho está muito forte Segundo, geral caiu matando, pedindo nerf no Kepple Ainda mais na Liga Campeão Tem gente lá na Liga Lendária com Hangar só de Kepple Tem 2, 3, 4, às vezes 5 Kepple no Hangar Então realmente, pra vocês verem como que o robô está quebrado Pra vocês verem, é só olhar lá na Lendária Passou de 1 no Hangar deles Pode ter certeza que alguma coisa tenha E qual vai ser o nerf dele? Aumento de resistência de habilidade De 40% vai pra 33% Aqui é uma redução até que razoável, né? Diminuiu um pouquinho, mas não quebrou as pernas do robô também Deixou ele mais justo de se jogar contra, né? Porque antes era impossível de matar E bônus de velocidade também Caiu de 20 pra 15, tá? Então ele vai aumentar menos a velocidade Vai ter uma quantidade menor de boost de velocidade Com nativa habilidade Vai de 20 pra 15 quilômetros E a duração da habilidade Vai de 15 pra 12 Realmente, o nerf nele foi maior do que eu havia previsto Mas foi menor que o suficiente pra quebrar o robô inteiro, né? Então, vai diminuir talvez um pouquinho da quantidade dele no jogo Mas não vai matar o robô E também, só passando pra lembrar, tá? Que na última atualização da comunidade Eu já havia comentado Faz mais ou menos um mês que eu tô falando Que vai vir rebalanceamento de drones, certo? E agora, na atualização da comunidade dessa semana A Pixonic falou Outro grande fator É a capacidade de sobrevivência exagerada Em onipresença de escudos De drones roxo No caso Na minha opinião É os dois escudos, né? Tanto o roxo Quanto o Aegis Definitivamente Também abordaremos isso Num futuro próximo Fica atento Então É a segunda vez que ela fala isso Eu acredito que lá pra atualização 8.4 Que é a próxima Ou 8.5 Já venha um rebalanceamento Nos escudos Nos drones, né? Porém Eu acho que É uma junção de tudo, né? O que tá matando o jogo É Porque Por causa do aumento de efeito Alguns celulares Nem está rodando mais o Robots Isso quando roda Roda travando Atualmente aqui Se eu usar o Kepler Pra poder ruxar O meu jogo trava também E olha que meu celular Aguenta fazer muita coisa, hein? E ele Trava seu ruxarro de Kepler Por isso que eu até tinha tirado do Hangar Coloquei só pra fazer o vídeo mesmo Eu falei Vou aproveitar Os últimos momentos, né? E jogar antes do Nerf Daí quando eu coloquei Fui ruxar Daí vocês vão ver Na gameplay aqui Que começou a largar tudo Começou a largar Por quê? Porque é muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo E o Kepler É muito veloz Tem muita velocidade E isso acaba O conjunto, né? O conjunto de tudo Acaba travando o jogo Tem hora aqui Que vai aparecer Que tá rodando em 10 FPS 5 Mas a pergunta Que não quer calar Ainda vai valer a pena Usar o Kepler? Sim Ele ainda vai ficar Jogável Tranquilo, né? Praticamente o O Nerf Foi super leve Visando O potencial Desse robô Praticamente Fez cosquinha nele, né? Como se diz Aqui Eu vou dar uma demonstração De como ele é quebrado Fala pra mim Se esse Revenante Vai me acertar E aqui também Começa a largar É o que eu falei Pra vocês também Mas tipo assim Vale a pena upar Um do zero Ó Pode upar sim Mas não foque 100% nele, tá? É Deixa ele level 9 Level 10 De acordo com a sua liga Se você tiver tipo Na campeão Pode deixar MK2 Só Não precisa subir Pra MK3 correndo Mas então sim Ele ainda vai continuar Valendo a pena, tá? É Pode continuar usando O seu Kepler De boa Assim, tranquilo Espero que tenha ajudado, tá? Se inscreva no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Ou a próxima live Falou